Oh, tem que vir lá no final, beleza? Dá um grito no final aí, galera. Vamos lá. Preparou? Andou na prancha Vai que o barão vai te pegar Andou na prancha Vai que o barão vai te pegar Andou na prancha Vai que o barão vai te pegar Andou na prancha Vai que o barão vai te pegar Ixi, Maria, bicho, peraí. É o tubarão ou é os beta que eu tenho lá em casa? Dá pra ficar melhor que isso. Aqui, ó, vou fazer de novo. Não sei se que dá assim, dá um gritão, hein, não. Andou na prancha Cuidado, o barão vai te pegar Agora sim. Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda